Eu tô rindo muito com esse negócio do babau que saiu nas páginas, deixa eu explicar a vocês gente, eu não fiz isso por biscoito não, tá? Ele realmente tá me devido 1.800, por quê? Eu cobrei ele no WhatsApp, ele não respondeu, aí eu falei, vou pro Instagram, vou pro Instagram pra cobrar ele, pra fazer vergonha a ele e ele pagar, e deu certo, tá vendo que ele pediu no Pix já, entendeu gente? Mas nós somos amigos, nós nem estamos brigados, eu não fiz isso por biscoito, pelo amor de Deus. Aí eu vi nas páginas de fofoca, alguns comentários, o pessoal acabando comigo, falando, o rico é tão rico e tá cobrando 1.800, cobre gente, 1.800 é dinheiro, 1.800 não é pedra não, 1.800 não, tô lendo de merda não, é dinheiro, entendeu? E eu vou dizer a vocês o porquê da vida de 1.800. Sim gente, então aí, o babau, a gente se encontrou lá em Noronha, né? Aí nós fomos pra lancha, ok. Chegando na lancha, o babau pediu uísque, eu não bebo uísque, eu falei, você quer uísque, você vai pagar, ele pediu uísque. Ele pediu água de coco, ele pediu corona pras meninas beberem, ele pediu mais o que? Pediu óculos pra mergulhar e fazer foto lá embaixo, então se ele pediu esses luxos, ele vai ter que pagar os luxos dele, gente. Entendeu? Aí foi por isso que eu cobrei. E eu tô certo, eu não tô errado não.